E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos ao terceiro e último vídeo dessa playlist. Aqui nós vamos a montagem dessa cabeceira de 4 metros, tá? Praticamente 4 metros, né? 3 metros e 93. O tecido já está cortado, já está espumado, lixadinho os cantinhos, bonitinho. Agora vamos a parte de grampear e depois para finalizar a fixação das placas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho. Se você já é inscrito, já deixa o seu like logo de cara para não esquecer. Beleza? Então é o seguinte, ó, cortei o tecido. Nesse tecido eu verifiquei, não precisou marcar o pé, tá? Não precisou marcar o pé nenhum. Ele é praticamente um algodão cru, então não tem problema de tonalidade, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, virar aqui, centraliza a placa. Ó, se deixa centralizadinho aqui, ó. Grampo 6. Não tem grampo. Colocar um grampo 6. Tá, vamos dar um ponto aqui, ó. Vou só puxar ela para cá, senão eu vou derrubar o grampoador ali. Dá um pontinho aqui no meio. E um ponto no meio. E aqui vamos dar dois aqui, ó. Só para ela não fugir muito do lugar. Dá meio de canto assim, vai ficar mais fácil de arrancar depois. Tá, agora vamos começar a grampar, ó. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é dar um grampo no meio aqui, ó. E vamos assentando. Nada de puxar com o dedo, ó. Nada de puxar com o dedo assim, ó. Sempre com a mão, ó. Sempre com a mão, ó. Tem a mesma coisa. Tem a mesma coisa. Agora vamos para a parte de baixo novamente. A parte de baixo na verdade é a parte de cima aqui, né? Mas nesse caso aqui é indiferente, tá? Tirar esse grampo aqui. Tem a mesma coisa que eu vou fazer aqui, só que vamos deixar o canto. Não quero o canto, ele vai ficar por último nesse caso, tá? Mesma coisa, ó. Passa a mão aqui, ó. Traz para cá. Deixar o cantinho ali. Ó, tirou o primeiro grampo aqui do ponteado, que era só para o segundo lugar. Tá, agora vamos fazer o cantinho aqui. Uma puxada bem no meio, ó. Bem no meio, bem na diagonal, assim, ó. Bem nessa linha. Tá, diagonal aqui não é lá, tá? É aqui, ó. Imagina num quadrado, né? Imagina como se fosse um quadrado aqui, ó. Bem na diagonal. Fechamos aqui, ó. Deixamos a mesma sobra, mais ou menos, dois lados aqui, ó. Um grampinho. Tiramos o excesso. Tiramos o excesso. Cortamos o excesso fora. E, ó, sentamos aqui, ó. Aqui a mesma coisa. Ó, para cá. Primeiro para tirar o excesso. Dei para lá. Uma passada de mão, tirar qualquer tipo de ruga. Corto toda a sobra aqui. Para não dar caroço embaixo, tá? Tirar aqui. Olha só. Assim que ela tem que ficar, ó. Cheitinho. Vamos fazer o outro canto. Mesma coisa. Deixa eu tentar fazer esse canto assim, ó. Também. Vamos lá. Ó, diagonal. Bem no biquinho. Deixa mais ou menos a mesma quantidade de sobra aqui, ó. Regula ficar igual aqui, igual aqui. Tipo, não ficar assim e nem assim, né? Um grampinho. Isso é melhor que um curso particular, ó. Estou dando uma aula para você aqui, ó. Para você que não sabe, lógico, né? Totalmente de graça. Estou ensinando você cada passo, cada manha, cada macetinho para você fazer uma cabeceira, ó. Show de bola, tá? Isso aqui, ó. Eu e o Telecorso Segundo Graal, ó. Instituto Universal. Nós somos fera. Voltando aqui. Depois do nosso momento palhaçada. Vamos lá. Ó. Mesma coisa. Para lá, ó. Em vez de jogar para cá, vai dar ruga. Aqui, ó. Tá com um zoom aqui. Em vez de puxar para cá e dar ruga aqui, ó. Você joga para lá e tira esse excesso para lá, ó. Não, não posso sair da frente da luz, né? Ó, agora nos puxamos para cá, ó. Aí tiramos todo o excesso, ó. Tá? Aqui, mesma coisa. Para cá. Agora para lá. Agora passamos a mão aqui, ó. Tiramos todo o excesso. Eu vou pegar um outro ângulo. De repente, vai ficar melhor para vocês verem. Liga? Tá. Então agora vamos tentar desse lado aqui para ver se aparece melhor. Mesma coisa. Puxa aqui na diagonal. Tá? Imaginando que seria um quadrado. Diagonal. Tá. Às vezes a gente fica falando, tá? Como se estivesse ensinando detalhezinhos, tá? Mas é justamente o objetivo. Grampinha diagonal. Justamente o objetivo do canal é esse. Ensinar o pessoal que não sabe, tá? O pessoal que já sabe, né? É só para passar algumas dicas. Que às vezes pode passar batido. Mas a ideia do canal é justamente essa, ó. Para lá. Tem pessoas que assistem o canal aqui, por exemplo, que nunca fizeram uma cabeceira. Não sabem usar o grampeador e tal, né? É justamente para esse pessoal que a gente faz vídeo, tá? Ó. Não estou de excesso, ó. Não ficou nada de excesso aqui, ó. Nada. Agora tiramos aqui também. Aqui é a mesma coisa, ó. Em vez de eu puxar para lá, para tirar sobra e dar uma ruga aqui, ó. Eu puxo ela para cá. Tiro o excesso ali já. Aí eu puxo para lá, ó. Aí dou mais um grampo. Aí eu pego e assento com a mão aqui, ó. Tiro o excesso. Tá. Mais um que está ok. Só falta mais um canto. Vamos lá. Esse aqui agora. Mesma coisa. Diagonal. Puxou aqui. Faz ficar mais ou menos a mesma sobra. Grampinho. Corta o excesso fora. Dos dois lados. Puxa para lá. Não puxa muito, tá? É só sentar. Puxa para lá. Um grampinho. Puxa para cá. Um grampinho. Assenta com a mão. Tira todo o excesso para a mão. E, ó. Tira a sobra fora. Mesma coisa. Puxa para lá. Um grampinho. Para cá, mais um grampinho. Assenta com a mão. E tira todo o excesso. Olha aí. Olha como é que fica os cantinhos. Dá uma mostrada aqui no cantinho, ó. Sem nada e sobra. Tá. Assim que tem que ficar. Porque quando encostar outra placa aqui, ó. Vai acontecer isso aqui, ó. Fica perfeitinho, tá? Sem nenhuma sobra. Beleza, ó. Nada de caroço nas bordas. Nada de caroço. Porque foi lixado certinho. Tudo. Tipo. 99%. Né? Beleza? E agora repete o processo. Nesse caso são mais. 4. 8. 9. 10. 11 placas. Mais 11 placas. Repete o mesmo processo. E depois vamos fixação. E depois vamos fixação. Bom pessoal, está aí Todas as plaquinhas forradas Deixa eu mostrar aqui Um buraquinho da tomada Aqui tem Um, dois, quatro, seis, oito E as quatro grandes Beleza? O que a gente vai fazer agora? Vamos para outra parte aqui Bocamos uns taquinhos Para proteger a parte de baixo Aqui não vai forração Está cortando as fitinhas aqui Você vai para mim Cortando as fitinhas aqui Que vai forrar Aqui a lateral assim Só isso aqui Forrou isso aqui Já dá para fixar as placas na frente E já era Beleza? Já voltamos Então essa parte aqui A gente vai fazer o seguinte Como eu não preciso Essa lateral vai ser emendada Uma na outra Não tem por que forrar Então vou descer com o forro Um pouquinho aqui Só para não Acabar me atrapalhando ainda Dois grampinhos na face E aqui Ela vai descer para a lateral Lateral sim Ela vai ter que Aparecer Vou dar uma grampadinha Nesse aqui já Vou mudar para cá Por isso nós colocamos Os pezinhos De MDF 9mm embaixo Aí só para poder arrastar No chão e tal E não ter perigo de Sujar ou estragar Poderia fazer colada Essa parte Mas preferir não fazer Pelo seguinte Por causa desse Material aqui atrás Ele tem uma Uma lãzinha Tipo lã de corvin De corvin não De corano Desculpa Uma lãzinha atrás Que para colagem Não é bom Então Isso é melhor Grampiar aqui Agora a última parte Deixa eu pegar uma plaquinha ali Só para mostrar Seria Seria Mais ou menos Isso aqui Logicamente Essa placa não é daqui É do outro lado As duas Na verdade São do outro lado Mas Fica assim Na hora que Na hora que pinar Ela ajusta bem Aqui Fica 100% Beleza Forrar as outras laterais Já voltamos na parte da pinagem Bom A gente colocou o pino Pino 25 A gente vai pinar por uma distância Assim Mais ou menos De 7 cm Em volta Porque tem a madeira Aqui na lateral Depois a gente vai Se for o caso Pinar mais uma vez Com o pino maior No caso Aqui tem que medir 30 Um 40 Só em volta No caso Onde tem ripa Beleza Vamos lá então Vamos lá Tchau 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 Bom Então está pinado Todo o meio Aqui Todo o meio Está pinado Agora Vamos pinar aqui Na borda Vamos conferir aqui O pino Deixa eu ver aqui O 30 é muito curto Vai ter que ser o 40 Tá Leva esse Aqui a gente estava usando Até agora O 20 25 É esse aqui Estava usando o 25 Que é para essas duas placas Agora Agora vamos Com o 40 E pega essas 18 Essa aqui E essas 18 9 9 E sobra um pouquinho Beleza Então se você assistiu esse vídeo até aqui Deixe seu like Se você não é inscrito Se inscreva no canal Essa é a nossa cabeceira De 3 metros e 93 Praticamente 4 metros de distância Tá Aqui os buraquinhos de interruptor Tomado desse lado Aqui desse lado também É a mesma coisa Tá Então esse meio aqui Ficou com 1 metro E 93 Mais 1 metro de ponta 1 metro de ponta Com 1 metro e 40 de altura Tá Como você pode perceber Eu tenho 1 metro e 90 e pouco Né Mais ou menos Mais ou menos Então tá bom É Se você gostou Aí deixa o seu like Se você não gostou Deixa o seu deslike Se você não gostou Compartilhe com alguém Que você odeia Se ficou alguma dúvida Nesse vídeo Sobre esta cabeceira Deixe aqui nos comentários Que eu faço um vídeo De repente mais específico A respeito dessa parte Aí com os comentários A gente vai Aprimorando Aprendendo o que vocês querem Mais do canal E melhorando o vídeo Pra vocês Beleza? Deixa o seu like E até a próxima Valeu Fui